Uma cidade verde mais saudável e mais bela. Essa é a proposta do programa Mais Verde para Itapevi, que já distribuiu e plantou mais de 2.700 mudas frutíferas e paisagísticas. Entre elas, as 110 cerejeiras japonesas, da espécie Sakura, que já começaram a florir na margem da rodovia SP-029. A gente precisa fazer com que o pessoal se conscientize para conservar, porque senão também daqui a pouco a gente não tem mais. No último mês, foram distribuídas 299 mudas nas feiras livres da cidade, além do plantio de 58 árvores. Não sei se vocês lembram, mas aqui era o lixão. Tinha só lixo e acho muito importante. Não gosto de querer plantar árvores. Fica até mais bonito para a cidade. Um saldo positivo para a gestão, que investe na política ambiental, com a construção do primeiro parque do município, praças e conscientização dos moradores.